oi para você que está abrindo esse vídeo agora vou mostrar para vocês mais uma cascata mais uma cascata estamos aqui na cidade de três coroas vamos conhecer a se a cascata do thunder de thunder eles chamam aqui é interessante aqui que essa cascata de três coroas cascata de thunder a gente começa na estrada e a cascata passa no meio da rua o que é o peral aqui onde é que é essa cascata aqui vamos conhecer então essa cascata aqui a malhada mais de perto e aí lá de cima esse paredão de pedra né e e essa é a cascata de thunder lugar bem úmido está aqui claro tem água né lugar que tem água é úmido deve ter uns 15 20 metros no máximo 30 e aí e essa é a cascata de thunder a cidade de três coroas e aí e aí e aí Está bem vindo lá, desce lá de cima, cai aqui embaixo, passa no meio da rua, vem descendo e se vai para baixo. Legal os lugares aqui, eu gostei, bonito até, cascata de sandra. O morador tinha um pouquinho abandonado aqui, o pessoal não estava cuidando. Tem esses blocos de pedra aqui, não sei para que serve isso aqui. Uma água parada aqui, não sei o que é isso aqui. Acompanha a curva da estrada. Cascata de Sander, Sander é o nome do bairro aqui também, dessa localidade aqui. Vamos chegar até ali em cima um pouquinho para ver o que tem. Isso aqui de novo, não sei o que é, para que serve isso aqui. Provavelmente cortavam pedras aqui. Vou chegar até ali em cima um pouquinho mais para ver se tem alguma coisa interessante. que é uma estrada bem pouco usada, bastante mato aqui. A estrada faz a curva lá, olha, vem vindo aqui e faz essa volta aqui. Não sei se é propriedade particular para quem pertence a esse lugar aqui. que dá para ter uma visão total dela, da estrada e da cascata. Ainda mais um pouquinho ali até aquela curva ali, ver se tem alguma coisa interessante. Se não tiver nada, a gente volta. Vai dar uma propriedade particular lá. Melhor a gente voltar então para não levar um balaço aí sem querer na cabeça. Eu não sei se é uma trilha que pode chegar lá em cima para dar uma olhada melhor também, mas eu não vou arriscar ir lá então. Três Coroas, essa cidade aqui fica no Vale do Paranhana. Quase serra, fica bem perto de Gramado. Alguns minutos de Gramado. Alguns minutos de Gramado. Então era isso aí pessoal, até a próxima então. Valeu, tchau, obrigado.